Fala turma, qual tag eu devo utilizar para passar nas praças de pedágio, né? Então é uma dúvida que muita gente tem antes de adquirir, principalmente em tempo de festa, né? Tempo de festa é um conselho, utilize, tá? Eu vou dar uma dica aqui, mas caso você fale assim, mas eu não gosto desse banco, então coloque qualquer outro. Mas eu digo uma coisa para vocês, é muito ruim, principalmente em uma viagem, você ter que ficar pagando nas praças de pedágio. Sem contar as filas quilométricas, isso atrasa muito a viagem. Principalmente se você estiver no sul e está querendo ir para a Bahia, tá? Então assim, eu utilizo o Inter PES. Eu já utilizei todos aí que você imaginar. C6-C6, depois do Inter, é o melhor. C6 Bank. Porque assim, mesmo que as empresas que eu vou falar aqui, que eu tive problema mesmo, sério, o que vale é o banco que está tomando conta, que está gerenciando. Por exemplo, a Conecti Car. Se a Conecti Car, ela estiver atrelada ao C6 Banking, top, vale a pena. Mas se ela estiver ao Itaú, uma bosta, não presta. Outra coisa aqui também, ó. Por que eu utilizo o Inter PES? Porque eu gosto. Você tem autonomia para o seu dinheiro. Você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Entendeu? Você faz o que você quiser. Acabei de ver o carro da Polícia Federal com um farol aceso e outro apagado. Uma lâmpada queimada do farol. Vê se pode. Tá vendo? Se fosse eu. E aí é o seguinte. Então, o Inter, você pega seu dinheiro e coloca lá na conta. E quando você passa na praça de pedágio, ele vai descontar automaticamente da sua conta. Eu utilizava o Conecti Car pelo Itaú. A gratuidade, zero, não paga nada. Beleza. Só que a recarga mínima, 50 reais. Aí, por exemplo, eu ia fazer uma viagem que eu ia passar somente em dois pedágios, ida e volta. Eu tinha que botar 50 reais. Aí eu ficava preso lá, 30, 30 e poucos reais preso. O Inter, não. O Inter você bota 5 reais, você vai botando na sua conta. Olha só a dica que eu faço aqui pra minhas viagens. Olha só. Eu pego um cartão Inter, uma conta Inter. E aí eu coloco o dinheiro da gasolina e o dinheiro do pedágio ali. E se sobrar, eu compro um lanche com cartão. Com débito, entendeu? Então assim, você pega... Vamos supor, você vai fazer uma viagem. Você pega 200 reais, bota lá. E aí você passou em poucos pedágios. Você pode depois, amanhã, comprar um pão. Comprar um leite. Então você não fica preso ao ataque. Não fica preso. Ah, passei no pedágio. Utilizei só dois pedágios. O dinheiro vai ficar lá. Agora não. Conecte com essas outras empresas. Pronto. Dizem que a Porto Seguro é muito boa. Não utilizei ainda a Porto Seguro. Junto com a Conecte Car. Não utilizei. Mas o Inter, você paga 5 reais. E outra. Se o seu saldo da Conecte Car tiver abaixo de 30, abaixo de um determinado valor, eles debitam na sua conta, mano. Imagine. Aí você tá lá com um saldo menor, você tá com um dinheiro enforcando na conta. Ele vai lá, pouco desconta. Então, amigo. Não vale, não vale a pena. Eu quero ter uma coisa pra eu ser dono. Agora sim. Tem umas promoções do Inter que você paga apenas 12 reais. Eles te cobram 25. Aí te devolve 12,50. Que é o envio. Eles falam que a confecção é gratuita. Então, top, vale a pena. Eu pago 5 reais por mês. Já teve tempo que eu não pagava. Mas hoje eu pago 5 reais por mês. E o ideal é não deixar vencer. Você tem um prazo pra você depositar o dinheiro e ser debitado de forma automática. Mas, então o Inter, hoje eu só utilizo o Inter. Eu, toda a minha família só usa o Inter. Inter Pense. Porque eu deixo o dinheiro lá na conta. Eu compro um pão. Boto gasolina. Tudo com o Inter. Entendeu? E não tem aquele perigo de ter aquelas surpresinhas, né? Surpresinha que eu falo é que de repente você abre lá a conta. Tá descontando as viagens que você não fez. Eles me dão um susto. O Inter me dá um susto. Outro dia mesmo eu tava em casa. Daqui a pouco veio a cobrança. Duas cobranças. Por e-mail. E aí quando eu abri o e-mail. Aí veio a informação. Que foi da data X. Então eles mandam o e-mail às vezes atrasado. E aí eu pensei que teria sido cobrança mesmo. Mas não. Então o Inter Pense pra mim é o melhor. Depois do Inter Pense, C6 Banking. E assim. Se for o Conecticar. Uma que eu não coloco de maneira sem parar. Misericórdia. Deus me livre. Sem parar é horrível. Perdi dinheiro na Sem Parar. Pedi o documento do carro. O carro não tava no nosso nome no tempo. Aí enviei. Aí recusaram. E eu tinha mais de cento e poucos reais. Fazendo uma viagem. Pra o Nordeste. Imagina. E do Paraná ao Nordeste pagando pedágio. Foi terrível. Aí que não dava tempo de fazer um pedido de outro. E aí o que aconteceu. A gente tentou fazer um plano pago. Paramos em um lugar. Tentamos fazer um plano pago. Não foi aprovado o plano pra ser pago. Porque já tinha um e aberto. Cento e poucos reais na conta. Imagine aí. Perdi o dinheiro. Entrei com reclamação. Entrei no Banco Central. Reclamei. Perdemos o dinheiro. Aí eu falei. Tinha algumas pessoas que estavam indo pra justiça por causa disso. Eu falei. Não boto mais. Sem parar. Deus me livre. E outra. Sem parar eles cobram. Isso eu vou te dar certeza. Se você for fazer o plano pós-pago. Tudo bem. Quem falasse. Nunca tive problema com sem parar. Beleza. Mas. Meu pai mesmo. Sem parar. Cobrando viagem que ele não tava fazendo. Não. 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 E olhamos no sistema pra ver se tinha alguma coisa de carro. Não. Será. Pegaram a placa. Clonaram. Não. Nada disso. Cobrando mesmo. E a gente explicando que não tava. Aí eu falei. Olha. Faça o seguinte. Bote o nome dele no SPC. Que ele não vai pagar não. Porque aí a gente ia nos lugares que ele foi nesse dia. Inclusive tinha ido pra médico. Né. Provou que tava em casa. No dia que ligou pra lá. Diz que ele tava passando em São Paulo. Depois falou que tava passando em Pernambuco. Então assim. Aí. A gente falou. Não. Bote no Serasa. No SPC. Ele não vai pagar não. Doido pra fazer isso. Aí sim. A gente. E aí pro Danilo Moraes. Né. Mas eles não botaram. Aí deixaram pra lá. Inclusive. Até o aparelho você tem que devolver. Em alguns casos. Depende do aparelho. Né. Então foi uma experiência negativa. Agora o Inter. Nunca tive problema. Eu já tive o Inter antes. Perdi. Porque eu parei de botar recarga. Parei de colocar dinheiro na conta. E aí eles ficam. Tava começando a cobrar anuidade. Porque o meu era gratuito. Aí eu falei. Então o Inter Pays. É. Pra mim é o melhor. É uma dica aqui. Que você não vai se arrepender. E outra. Você tem autonomia com o seu dinheiro. A Conecti Car. Você tem que colocar o dinheiro na Conecti Car. Peraí. E se eu quiser usar meu dinheiro. Sobrou lá 40 reais. Ah. Mas 30, 40 reais é pouco. Pra mim não é pouco não. 30 reais pra mim é gasolina. É pão. É. Entenderam turma. Então assim. Fica a critério de cada um. Mas a minha dica é essa. Uso. Não tem um problema. Agora. Tem que. No dia. Na data correta. Deixa os 5 reais na conta. Caso você não utilize a conta. Mas é obrigatório ter a conta aberta. Então não tem como você fazer sozinho. Então uma ótima dica pra você. Que tá querendo viajar. Ou não né. Às vezes tem uma emergência. Precisa. Passar em um lugar que tem um. Uma cobrança de pedágio. Ah. E eles não pagam. Né. É. Estacionamento. Então deixar bem claro aqui. Estacionamento. Ele não trabalha com estacionamento. Só. Praça de pedágio. Beleza. Mas seu dinheiro é seu. Não tem valor pra você colocar. Você pode colocar a conta que você quiser na sua conta. Você vai lá. Utiliza depois como você quiser o seu dinheiro. Mais uma super dica aqui pra vocês. Do. Desestressando na BR. Turma. Não esquece. Se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Se você tem uma dica. Uma sugestão. Sua opinião aqui. É muito bem vinda. Mesmo que seja ao contrário. Beleza. Que Deus abençoe. E até mais.